O que é isso? Eu estou me aleijando a seu triunfo. Eu estou me aleijando. Eu estou me aleijando. E também foram matугadas! Quem vai ficar aqui? Seu rapaz! 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 Ficão continua? Ficão continua! Eu deixei 5 a 1 Já vista? Já viste a ver essa parede? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL